Você tem o contato? Eu tenho, não. Mas eu tenho a música. Então, pra falar um negócio, eu te dou o acesso, te dou o contato, e você me dá uma parceria, você me dá a participação da música. Fechado? E aí, foi aí quando eu comecei a acertar as músicas com o Neto e com o Conde, foi aí que os meninos, não, tem valor. Aí foi que eu comecei a compor com eles também. Cara, é muito importante você saber entrar e sair dos cantos, macho. Demais. Um deslizezinho, uma besteirinha, macho. Você destrói toda oportunidade que você pode ter. Essa questão de tu saber chegar, fazer primeira vez, porque a galera hoje em dia já quer chegar, se aproveitar, tipo, quer botar uma palavra, quer, J.R. deixa eu fazer a música contigo? Sim, mas quem é você? O que foi que você gravou? O cara quer tá perto de tu, pra botar um nome na música contigo e pegar uma caronazinha aí. Cara, e às vezes, numa ação, num deslizezinho que ele dá, ele já queima aquela primeira impressão que fica, né? Na verdade, por exemplo, se você você tem... Se você andar com esse tipo de pessoa, dependendo pra onde você levar, você se queima também. Respinga pra tu. É. E tem muito, né? Tem muito. Tem porque as pessoas não sabem, Arlindo, não sabem respeitar o processo. O processo. O imediatismo, ele tomou uma proporção dentro da vida das pessoas atualmente que as pessoas querem plantar hoje e amanhã já colheu fruto e não é assim. Falando em botar nome na música, eu queria saber tem um estilo de negociação no mercado que é que é tipo, eu tenho um contato do eu tenho um contato do artista, eu já gravei com ele e você não tem. E você e eu vejo que você tem uma música boa que dá pra esse artista. Aí eu chego pra tu e digo assim, J. Reis, eu vou mostrar essa música pra fulano. Se ele gravar você bota meu nome. Acontece. Tem esse tipo de negociação. O que é que tu acha sobre esse dessa prática? Eu acho que todo mundo tem que viver. E se é bom pra todo mundo, vai pra cima. Acordo, né? Foi acordado, foi combinado os dois. Não teve revolver na cabeça, não teve nada. Eu penso assim também. Foi acordado. É uma porta que o cara não tem. Por que que eu tô perguntando? Porque eu sei que tem gente do mercado que é contra tipo assim, ferrenho, né? Tipo, não, irmão. É música, arte, foi eu que escrevi, eu vou botar o nome do cara no... Não. Mas se eu... Acontece. Acontece. Acontece o quê? Essa forma também de... Não, eu não vou, poxa, eu não vou dar. Ah, não vou colocar o nome do cara, não vou fazer isso. Mas são escolhas. Sabe o que é que eu acho, cara, você... Ó, moedas de troca não é só o real, não. Moeda, moeda. No dia a dia existem vários tipos de moedas de troca. Né? Você, você tem, você tem dois reais aqui, você tem dois reais e é uma moeda. Aí eu tenho aqui um produto, né? Que é um biscoito aqui. Tu quer o biscoito. E eu só te dou o biscoito se tu me der dois reais. Você não tem um biscoito. Você só vai conseguir o biscoito se você me der os dois reais. E eu só vou conseguir os seus dois reais se eu te der o biscoito. A gente entrou num acordo, entrou, depois toma o biscoito e me der os dois reais. Pronto. É isso. É a mesma coisa, eu tenho um contato, eu tenho a entrada do artista, eu tenho a entrada, eu tenho o contato, eu tenho acesso. Vai pular etapas. Eu tenho acesso, você tem acesso a ele? Você tem o contato, eu tenho, não. Mas eu tenho a música. Então, pode falar um negócio? Eu te dou o acesso, te dou o contato e você me dá uma parceria, você me dá uma participação da música. Fechado? Pegou na mão, fechou, acabou, você não tem problema algum. Acordo é acordo. Exatamente. Eu também penso assim. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo, eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo, você assiste outro corte, se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando, tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!